Senhor Presidente, o Supremo Tribunal Federal, na data de hoje, enviou documentos, tanto para a Presidência da República, quanto para esta Casa e o Senado, dando ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado, cinco dias para que eles se pronunciassem a respeito do aborto até a 12ª semana de gestação. Senhor Presidente, nós temos um grave problema no nosso país. Todas as vezes que os partidos aqui não concordam com as votações democráticas dessa Casa acontecem, eles entram dentro do Supremo Tribunal Federal e judicializam todos os temas. Ao fazer isso, criam um superpoder que é o Supremo Tribunal Federal e eles acabam atropelando a Casa das Leis que deveria aqui cumprir o seu papel. Pois bem, neste momento que nós temos, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal vai acabar criando por jurisprudência uma lei. O aborto não pode passar, senhor Presidente, assim como não passou aqui nesta Casa, porque 78% da população brasileira se manifesta contra o aborto. O Supremo Tribunal Federal não pode jamais usurpar o poder de toda a população brasileira. Estamos falando de um bebê que já está pronto e na 12ª semana da gestação vai acabar sendo assassinado e isso pela caneta das autoridades do nosso país. O PSC, o partido qual faço parte, entrou com pedido junto à ministra, que é a relatora do processo, esperamos que ela aceite o PSC como amigo escuro nessa questão. Espero que os partidos aqui, como o PRB, como o DEM, que são partidos que não são progressistas em sua totalidade, mas que são conservadores, façam a mesma coisa. Porque se nós não fizermos isso, possivelmente será no nosso país aprovada a lei do assassinato de crianças e isso não pode passar. Muito obrigado, senhor Presidente. Legenda Adriana Zanotto